...do repatório de bem, do senador da República, do que votamos na sexta-feira... ...pender os interesses dos golpistas... ...e hoje a decisão que está colocada é, aqui a aqui, senadores, deputados, desqualificando o atual presidente de Náquias... ...suspendesse esse processo de tramitação até que nós tivéssemos uma decisão... ...todos nós temos as nossas posições políticas, e isso há de se respeitar. Agora, o que não cabe é tomar uma decisão como essa que foi tomada, unilateralmente, em desrespeito à mesa, diretor, em desrespeito à vontade da quase totalidade dos deputados da Casa. Obrigado. 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 Obrigado.